Olá pessoal voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez eu não trouxe um airdrop já tem gente até dizendo que eu sou airdrop man mas que engraçado mas não trouxe um airdrop dessa vez eu tenho alguns também ainda que eu estou aguardando receber tem um também que eu já recebi mas eu estou verificando ele um pouco mais que o nome é bem estranho é o nome inclusive de um cachorro certo que a gente tem várias moedas né com nome de cachorro mas esse é bem estranho né o nome do airdrop é rottweiler vocês acreditam nisso mas assim eu recebi as moedas né mas eu tô só ajudando um pouquinho mais ele para trazer para vocês e talvez eu traga para vocês amanhã tá bom hoje eu trouxe essa plataforma aqui chamada pixbet eu creio que vocês já conhecem existe né comercial divulgação dela por todo lugar aqui no Brasil muita gente famosa fazendo divulgação dela e é uma plataforma de apostas de jogos mas eu trouxe para vocês hoje aqui não é para vocês apostarem gastando não é para vocês apostarem para ganhar você não vão investir nenhum centavo e vocês podem ainda sair com o dinheiro aqui da plataforma como é que funciona você vai todo dia entrar nessa plataforma vai aparecer aqui nessa tela alguns jogos e você vai dar o palpite em um dos jogos o de hoje por exemplo eu já deu meu palpite eu apostei aqui eu sempre tenho errado mas eu já acertei também apostei que o jogo que vai ter daqui a pouco o Grêmio vai ganhar de dois a zero por piranga por isso que eu coloquei né espero que eu acerte eu já acertei alguns outros vou mostrar para vocês aqui os meus prêmios eu já tô aqui com 12 reais do palpite que eu acertei e eu acertei do jogo do Palmeiras e Ituano disse que o Palmeiras ia ganhar de dois a zero e ganhou então cada vez que você acertar você ganha 12 reais tá bom só que o saque mínimo é 15 então você acerta dois jogos e você já pode fazer o saque por pips cai na hora e aí você pode perguntar já sacou eu ainda não não é porque eu erro quase tudo eu erro quase todos os palpites olha só os palpites que eu já fiz aqui olha aqui Grêmio e piranga eu acertei Ituano e Palmeiras é o que vai ter agora o jogo aí São Paulo e São Bernardo eu errei eu disse que ia ser dois a um por São Paulo o São Bernardo fez um um ficou verdinho mas o São Paulo não fez dois aí esse outro também eu acertei que o Novo Horizonte ia ficar com zero mas que o Corinthians ia ficar com dois o Corinthians fez um quase que eu dou o palpite de um a zero mas de uma hora eu mudei para dois aí perdi e aqui alguns outros que eu errei também esse do Flamengo também eu quase que coloco que ia ganhar de dois a um de dois a zero aliás e e aí fidei mudando e aí perdi na verdade acertei só até agora mas não custa nada eu não preciso investir nada eu entre todo dia que dou o palpite de um jogo e aguardo né eu ver se vai dar aquele resultado que eu propus terminou você pede o saque e o pips ele vai aparecer aqui então é aqui o pagamento tá pendente e ele vai aparecer então você vai poder vai poder fazer o saque e aí ele faz o saque para o pips que você cadastrou por isso também na plataforma só dá para fazer um cadastro por pessoa primeiro que ele pede um número de telefone válido segundo que você tem que cadastrar um pips que esteja no seu CPF ele só aceita CPF portanto não tem como eu fazer duas três contas para mim tá bom mas vou mostrar para vocês como é que se cadastra aqui vou abrir uma conta aqui no nome da minha esposa deixei para abrir para mostrar para vocês como é que faz esse cadastro vamos lá ao clicar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo ele vai vir para essa tela aqui chegando nessa tela você insere o seu número de telefone ele aceita um cadastro por telefone se fosse um telefone ficava um pouquinho mais fácil né e aí eu pegava um monte de número de telefone dos parentes e ia fazendo aqui mas ele também exige um número de pips por cpf aí já não dá não tem como né ter vários cpf com o mesmo vamos lá então continuar e pergunta se seu número tá correto porque não será possível alterar depois pois se você fizer não terá mais conferir aqui está certo tá tudo certo continuar e agora ele pede o código que foi enviado para esse número vou ver aqui vou colocar aqui pronto aqui já chegou o código colocar aqui o código vale por cinco minutos se você não se não chegar você pede para reenviar então vamos continuar e agora ele pede para informar então e-mail e uma senha vamos lá colocar o e-mail aqui e salvar e salvar o opa 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 voltando aqui claro né o e-mail tem que fazer ele completo e pronto agora sim e agora ele pede o cpf o cpf é que ele vai utilizar como pics tá certo o cadastro cpf continuar e pronto agora ele pergunta para você verificar se o cpf foi digitado corretamente não será possível você alterar o cpf após o cadastro e verifique se a chave cpf está cadastrada no seu banco então você tem a certeza que esse é o seu cpf e que cpf é o seu pics na sua conta bancária se não tiver você corrige não continuar aí ele pergunta você é um usuário bixbet e já fez um depósito o o prêmio para o usar o usuário fixbet é de 15 reais então você já fez um depósito não mas não vamos fazer depósito vamos usar o ele free é livre o canal e aí agora ele pede para seguir o perfil do Instagram vamos seguir então clicar aqui e seguir hoje o Instagram e aí segue o o canal deles aí o perfil deles aí no seu Instagram depois de seguir ele pede para colocar aqui lá o o seu perfil do Instagram do Instagram bom então como eu tô fazendo aqui no nome da minha esposa aqui o perfil dela já foi lá no celular dela já já segui o perfil e continuar aí a pergunta você já seguiu o pics bet sim pronto aí vem aqui a tela para você fazer sua aposta né ó para hoje eu tenho mais esse jogo aqui né esse jogo de piranga e Grêmio já já começou não posso mais né é dar o palpite mas ainda posso estar nesse aqui que vai começar né daqui a pouco então vamos lá eu vou dar o palpite nesse jogo aqui aqui que o Palmeiras vai ganhar de 2 a 0 2 a 0 o Bragantino Palmeiras 2 Bragantino 0 será será que eu não boto 3 aqui ou 1 não deixa 2 a 0 vamos ver no que é que vai dar né Palmeiras 2 Bragantino 0 salvar palpite pronto agora meu palpite foi salvo agora só aguardar tá então assim que o jogo terminar ele vai depois de um tempo ele faz o crédito aqui caso você ganha e aí todo dia você entra aqui entra na plataforma às vezes quando você entra ele pergunta só lá vai para aquela pergunta você é fez um depósito você diz não né e ele vem para cá e você faz seu palpite todo dia né não custa nada não vamos gastar nada só gastar dois minutinhos do tempo todo dia quando entrar aqui vai ter dias que não vai ter palpite de jogo então você entra de manhã não tem nenhum palpite você entra tarde né toda vez que você vem para o computador você entra e verifica se tem algum palpite para você dar aqui nos jogos certo e realmente saca um amigo meu na qual é me mostrou a plataforma ele já tava com a grana lá que ele tinha acertado alguns palpites e ele fez o saque na hora e é cai na hora terminou de clicar e assim confirmar o saque como é pix na hora cai na conta mais uma vez se você é novo no canal ou se você já é recorrente do canal e ainda não se inscreveu e se sentir a vontade de se inscrever né a gente pede que você né se quiser se inscrever se inscreva no nosso canal isso ajuda muita gente se quiser e além ainda de receber a notificação de tudo que nós postamos marque o sininho também e eu peço a todos vocês que assistiram o vídeo e nos acompanharam até aqui que marque aí o a o coraçãozinho né de curtir isso é muito importante para a gente tal o youtube ele deve isso muito em consideração no mais agradeço pela presença de todos por ter ficado até aqui e nos encontramos num próximo vídeo